E aí, falando da tua infância, do teu pai e tal, na infância, já dava sinais, Pitty? Já dava, já dava. Comunicadora e tal. Meu tio, meu padrinho Xande, um beijinho pro tio Xande, ele falava que eu já entrevistava, assim. Ah, tá brincando. Já, na casa da avó, aquela coisa, assim, sabe? E aí eu lembro que eu e a Mari Burigo, minha prima, a gente lembra da Xuxa, né? A gente cresceu amando a Xuxa, né? E a Xuxa tinha aquelas fichas, né? Que ela tinha no palco, ela tinha umas fichas, e a gente fazia as fichas na avó, assim. E aí, nem sei se tava escrito alguma coisa, mas era a nossa ficha pra fazer o programa, né? Perfeito. Xuxa, Paquitas, enfim. E aí tem até um vídeo que é muito épico lá em casa, que é... Eu lembro que daí o pai foi trabalhar, a mãe foi trabalhar, enfim, eu era pequenininha, e a gente, a Maria trabalhava lá com a gente, cuidava da gente também. E o pai tinha aquela câmera VHS, né? Naquela época, assim, e aí eu fui mexer na câmera, sabe? Assim, uma birralha metida, né? Jolão aquele. Esse negrafista da casa, né? E aí filmou. E aí tem eu dizendo, Maria, Maria, eu apertei aqui, Maria. Tá só, assim, as pernas da Maria, assim, com a toalha pendurada, assim, dizendo, Priscila, o que que tu tá mexendo aí, sabe? Mexendo as coisas do teu pai. É, então, assim, penso que sim, mas o meu... Eu nunca fui líder de classe, nunca fui de CDE, sabe assim? Eu acho que a minha primeira experiência... Que eu lembro, tá, Kiketo? Talvez durante aqui o nosso bate-papo eu possa até... E é legal esses bate-papos pra isso, pra resgatar nossas memórias. Gatilho, gatilho. Porque às vezes eu esqueço, às vezes as pessoas falam assim... Ah, mas me manda o teu currículo. Gente, eu não sei nem por onde começar o meu currículo. Tanta coisa que eu já fiz, real, assim. Olha só. E aí eu acho que a minha primeira experiência, assim, foi no Terceirão. Que eu fui aí a oradora da nossa turma do Terceirão. Sim. Foi eu e o Matheus Rosso. Legal. E aí lá já era, né, a gente fazendo já um texto. Aí ali eu já exerci o meu jornalismo, né? Eu sempre gostei de português, sempre adorei as professoras de redação. E sempre eram muito brabas, a galera meio que empinava o nariz. Sempre me dei muito bem com elas. Então eu sempre, sabe assim, eu lembro que no vestibular da UFSC eu tirei seis e meio. Que a UFSC na nossa época era... Sim, sim, seis e meio no taço. E jornalismo na UFSC só perdi pra medicina, né? Nossa, punk. E na Unisul eu lembro que eu tirei nove e meio na minha redação. Imagina tirar nove e meio numa redação de vestibular. É alto, né? Nossa senhora. Porque eu sempre gostei muito do texto, muito. Então já fiz aquele texto pro Terceirão. Ativando as memórias de toda aquela galera que viveu um ano inteirinho junto, assim. Legal. E foi muito legal. E aí isso eu devo ao Leonir, né? O Leonir que... Eu sempre tive esses padrinhos, assim, que me colocaram, sabe? E aí pra falar com o público, aí claro. Depois fiz várias outras coisas, enfim. Mas eu lembro também do Seu Duílio Rossi Fermo, que era diretor social do Maptuba. E aí eu era assessora de imprensa do Maptuba. E aí ele me jogou pros leões. Ele falou, não, tu vai apresentar Colibri, o que mais? Eu falei, tá louco, Seu Duílio. Não vou. Falei, não vou, não vou. Porque eu sempre fui tímida, assim. Mas tímida na medida, assim. Sabe, assim. Nada patológico. Não, não, nada de pânico, não. Mas assim, não vou. Eu sempre gostei de bastidor. Eu gostei. Por isso que eu acho que eu amo tanto o rádio. Legal. Eu gosto muito do... Sabe, de fazer um coque no cabelo. Botar um tênis e ir pro meu rádio, cara. Sabe? Não existe uma produção, uma coisa. Eu sempre falo pra galera da TV que eu admiro muito eles, né? Porque todo dia tá ali, ó, postura e tal. Se preocupar com algumas coisas, assim, que talvez fogem do lance técnico. Exato, né? Tu tá ali, né? Tu tá na vitrine, né, Kiketo? Perfeito. E aí eu lembro que ele começou a me jogar nos eventos do MAMP. E aí foi, fui, fui, fui indo, fui indo e fui indo. E tô aí, ó. Tô aqui hoje. Mas muito legal. Porque isso mostra o quão natural que fui, né, Pitty? Foi, foi natural.